Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Crise Santos, canal RDK Pinturas E antes do vídeo começar você já sabe Se você não for inscrito, inscreva-se no nosso canal Deixe aquele like para fortalecer Ative o sininho para você ficar bonito de tudo Daquilo que rola aqui no nosso canal Aí ó, caminhonetinha carregada Uma coisa muito importante Eu vou mostrar essa obra aqui finalizada Para quem é pintor aí ó E sempre faz uma limpeza no lugar É muito importante você fazer uma limpeza Deixa entregar tudo limpinho, tudo organizado Aqui está sem luz, mas eu acho que vai dar para vocês verem bem Teto, branco neve Isso aqui é uma tinta com Tinta piso na verdade Cinza As pilastras e as paredes Branco gelo Mezanino, um galpão bem Bacana Olha aí o jeito que Ele ficou As portas aqui ó Vernizou em mogno Ficou muito bonito Está um pouco escuro, mas Olha aí Como eu estou falando é muito importante Sempre entregar limpo Esse aqui é a gente que varreu tudo Entendeu? Você não vai lavar às vezes essas coisas Mas entrega o mais limpo Que você puder Aqui ó Pintamos aqui esse fundão Tudo no gelo também Tudo branco gelo Vou mostrar para vocês lá A parte de cima É aqui Demos selador Lixou Deu selador E a tinta É aqui Se eu não me engano Acho que gastou Aproximadamente Acho que Umas 15 20 latas De De tinta Contando os dois E o lado de fora Acho que contando Acho que O sol está forte Gente Umas 20 latas Mais ou menos Aqui ó Também o mesmo esquema Tudo no Branco gelo Olha aí O jeito que o galpão ficou Estrutura metálica Essa aqui não foi a gente que pintou Foi a empreiteira que fez A empresa que fez Eles já Entregaram o pintado para eles Aqui ó Tudo no Branco gelo Olha lá As pedrinhas Sempre Bem limpinha A gente varreu tudo aqui O local também Para entregar Olha lá As pedrinhas Todas limpas O vidro Entendeu? Como eu estou falando Você tem que tentar Aquele ainda mais que é pintor Entregar a obra O mais limpo Possível Aqui também O mesmo esquema Do de baixo Olha aí As portas Tudo no mogno Então Recapitulando com vocês Parei de branco gelo Lá embaixo O teto Foi branco neve Tinta piso Cinza Naquelas colunas Para ficar bem Combinando Olha lá Tomei uma netinha Tordada Tiramos tudo As latas vazias E o que a gente faz Com a lata vazia? É Quando A gente não entrega Nas obras Para a turma trabalhar Que a maioria das vezes A gente sempre está entregando E quando não dá Aquelas pequenas Que ninguém quer Às vezes A gente sempre leva Para a reciclagem Qualquer dia Eu vou gravar um vídeo A gente levando As latas Nossa reciclagem Lá para vocês verem Vamos aproveitar O lixo De uma maneira Muito boa Vou mostrar aqui A frente do galpão Antes do vídeo acabar E as portas Não foram pintadas Deixa eu arrancar aqui Espera um minutinho Olha aí A frente também Tudo branco gelo As portas Não foram pintadas Porque é um material Diferente Tem a enferruja Esse material aí Não é alumínio Agora eu não me lembro O nome Aí ó Pintamos as duas Laterals também Tudo pronto Prontinho Para entregar É isso aí galera Vou entrar aqui Por causa aqui Para me despedir De vocês Falou galera Um forte abraço Deus abençoe E até o próximo vídeo Fui